E ae, salve galera, aqui é o Bernardo e hoje trago aqui pra vocês mais um grande vídeo pessoal aqui no canal The Game Slay. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre informação importantíssima da demo, galera, notícia oficial. Seguinte pra você que tá chegando agora, quero pedir pra você já meter o like nesse vídeo, compartilhar e avisa seu amigo lá no Facebook, galera. E comenta aí o que vocês acharam dos times oficiais que estão na demo, tá? E também hoje o vídeo aqui é pra falar sobre a data confirmada aí que vai ser lançada a demo pra gente jogar. Antes de tudo, quero pedir pra vocês aí, galera, se inscreverem no canal porque teremos, galera, várias e várias notícias no decorrer de hoje. Porque tem notícia na Gamescom, tá cabuloso hoje, galera, várias notícias, beleza? Então, bora lá, então. O negócio é o seguinte, quem lembra aí que eu fiz um vídeo aí, eu acho que uma semana atrás, falando dos times confirmados na demo. E eu ainda mencionei que estava faltando, eu falei assim, Konami, é o seguinte, Konami, seguinte, tá faltando o Arsenal aí, cadê? Fizeram aí todo um espetáculo aí no primeiro trailer gameplay que é sobre o Arsenal, era uma partida de Arsenal e Atlético de Madrid. E não tinha, mano, eu mandei o recado assim, Konami, seguinte, velho, cara, dá um jeito de colocar o Arsenal aí, dá um jeito, galera. Foi isso que aconteceu, né? Os outros, vocês já sabem, eu anunciei aqui no canal que tinha Corinthians e Flamengo, time BR, Boca Juno, River Plate aí, time argentino, time espanhol, tem aí o Barcelona aí também o Atlético de Madrid. E as duas seleções da Alemanha e França, está faltando quem? O Arsenal. Eu não quero chorar muito, tá? Eu não quero chorar muito, já tem nove times aí na demo que vai ser lançada no dia 23, pessoal. Vai ser lançada a seguinte, pessoal, vai ser lançada no dia 23 de agosto desse mês, estou louco pra jogar. Dia 23 de agosto vai ser lançada aí na América do Sul e depois do dia 24 vai ser lançado na Europa, beleza? E o seguinte também, galera, quero só deixar mais um recadinho aqui, eu não quero reclamar muito, né? Mas eu anunciei aí que o PES anunciou mais duas parcerias exclusivas, que é com o Liverpool e com o Borussia Dortmund, tá bom? E também, se eu não me engano, foi com, não sei se foi com o Schalke 04, eu não sei, galera, tá? Mas seguinte, eu vou fazer um vídeo aí, se inscreve no canal, falando sobre novos times aí com parceria prêmio, tá? Então fica ligado. Só uma coisa que eu não entendi muito bem aqui, parece que não vai ter a demo, é certeza que não tem a demo para o PC por conta de pirataria e essas coisas todas. E parece, galera, também, que é certeza isso aqui, parece que não tem, não vai ter a demo para o Xbox 360, galera. Infelizmente, por conta da pitaria, que eu se não me engano, é de, é até 80% do que joga Xbox que usa muita pirataria. Olha só, então, então é demo do dia 23 para Xbox One, PS4 e PS3, tá? Para você que joga no PC, para você que joga no Xbox 360, toma cuidado, galera, toma cuidado, porque provavelmente você não vai testar o jogo e fica até nada. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje vai ser sobre novidades, você que está chegando, se inscreva no canal para você ficar sempre informado. E logo, logo, vou fazer um vídeo aí sobre o trailer que saiu lá na Gamescom, galera. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, quero que vocês comentem o que vocês acharam aí da data, que está muito perto da gente jogar isso demo, mano, estou louco para jogar isso demo aí. E também, se você joga no Xbox 360, no Xbox 360 e no PC, comentem o que vocês acharam de ser. É uma sacanagem, né, mano? É uma sacanagem, mas fazer o quê? Beleza, muito obrigado, um grande abraço, valeu a todos e tchau!